Conexão com o Sexto Raio Rubi Dourado Em nome da presença divina que dirige nossos corações, saudamos e invocamos a todos os seres do Raio Rubi Dourado. Bem amada Mestra Nada, Mestre Jesus, Mestra Maria Madalena, Amado João, Arcanjo Uriel e Dona Graça, Elohim Tranquilitas e Pacífica, e a todos os anjos que prestam serviços à Terra e à humanidade. Banhai-nos agora com vossas poderosas irradiações de paz, amor e devoção e auxiliai-nos para que nosso serviço prestado à Terra seja com total amor e abnegação, nós vos agradecemos. Amada Mestra Nada, preenchei nossos corações e nossas consciências com vosso amor incondicional e total abnegação. Fazei com que cada discípulo da Luz irradie o amor crístico de seus corações sem esperar méritos ou retribuições pelo seu serviço. Eu sou um discípulo da Luz que deseja ser um servidor do mundo. fazei-me um verdadeiro servidor, fazei-me um verdadeiro servidor, fazei-me um verdadeiro servidor. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem amado Jesus, adorado Mestre, permiti que vosso exemplo de amor e paz seja absorvido por todos os seres humanos. Irradiai, irradiai, irradiai vosso manto rubi dourado sobre todos os homens de boa vontade e auxiliai-nos a despertar o Cristo em nossos corações. Amparai todos os seres com vossa bondade e iluminai nosso caminho em direção à ascensão. Fazei-nos vencer todas as tentações humanas e utilizar o poder do Cristo em nosso coração somente para atingir a perfeição de Deus. Nós vos agradecemos. Em nome da nossa presença eu sou e da bem amada Mestra Maria Madalena apelamos. Derramai sobre todos os seres humanos vosso amor e devoção. Ensinai-nos a abandonar tudo o que não serve ao Cristo e fazei com que sigamos sempre o caminho da luz e do amor. Preenchei nossos corpos com a verdadeira paz de Deus e permiti que essa presença nos conduza todo o tempo. Eu sou paz, eu sou amor, eu sou devoção. Arcanjo Uriel e bem amada Dona Graça, comandai vossos anjos rubi dourados para que irradiem a paz e o amor em todo o nosso planeta. Irradiai o amor e a paz em cada nação, cada governante, cada povo e manifestai a união entre todos os seres humanos. Envolvei-nos com vossa fraternidade, reconhecendo nossa verdadeira filiação e permitir que assim, todos unidos, possamos contribuir melhor para a realização do plano divino de toda a terra. Eu sou a paz na terra, eu sou, eu sou, eu sou. Bem amado Mestre João, assim como vós, queremos seguir os passos de nosso Mestre Jesus. Envolvei-nos com vosso amor e devoção e ensinai-nos a acelerar nossa vibração, no sentido de iluminar nossos corpos com a paz e a compreensão divinas. Transmiti-nos vossa doçura e suavidade e sustentai em nossas auras essa energia para que possamos ser exemplos a nossos irmãos de caminhada. Eu sou o amor e a paz do bem amado Mestre João, eu sou, eu sou, eu sou. Em nome da nossa presença divina, eu sou, apelamos aos bem amados Elohim tranquilitas e pacífica. Iluminai nosso mundo com vossa paz e devoção e abençoai-nos com vosso serviço abnegado. Permitir que nosso serviço prestado a toda a terra seja carregado com vossas bênçãos divinas e que nossas formas pensamentos sejam sempre seladas pela paz e pelo amor de Deus. Sustentai a paz, sustentai a paz, sustentai a paz. Nós vos agradecemos. Bem amado Mestre Jesus, envolvei a terra e toda a humanidade com vossa paz cósmica. Expandir sobre todos os homens as vossas palavras e permitir que todos absorvam a verdade contida em cada ensinamento. Fazei com que todos sigam os vossos passos, vencendo a natureza humana e renascendo na luz e na perfeição divina. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome de nossa presença eu sou e dos bem amados Mestre Jesus e Mestra Maria Madalena, invocamos. Derramai sobre todos os homens vosso amor, paz e devoção e iluminai-os para que manifestem em suas consciências o verdadeiro serviço a toda a vida. Reforçai em todos os corações a compaixão e a gratidão em relação ao reino elemental que serve abnegada e obedientemente a todos nós sem nenhuma discriminação. Permitir que esse serviço prestado auxilie cada elemental a evoluir e alcançar a sua ascensão e estabelecer a paz e a harmonia em todos os reinos. Em nome da Mestra Nada e do bem amado Jesus, apelamos que nos seja ensinada a visão crística. Permitir que nossos olhos percebam a chama crística em cada coração, sem nunca nos determos na personalidade humana. ensinai-nos a amar nossos irmãos, vendo-os sem passado, sem falhas e sem erros, sustentando somente a perfeição até que cada um manifeste o Cristo em seu coração. Nós aceitamos isso como já realizado. Bem amado Mestre Jesus, eu sou a paz de Deus comandando a terra. Eu sou o amor de Deus dirigindo toda a criação. Eu sou a devoção de Deus a toda a vida. Eu sou o serviço prestado à grande obra divina. Eu sou um servidor do mundo. Eu abro mão de toda a recompensa kármica por esse serviço. Eu sou o Cristo em ação. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem amados anjos de amor e de paz, carregai, carregai, carregai a terra em todos os seus reinos e dimensões com vossa paz e vosso amor. Preenchei cada elétron em nosso planeta com vossa paz e amor divinos e sustentai essa vibração em todos os seres, mesmo quando eles não a percebam. Iluminai nossas cidades, instituições, lares e todos os corações com vossa paz divina e selai, selai, selai tudo com essa divina virtude. Eu sou a paz divina sustentando toda a terra. Essa paz é restabelecida a todo momento. A paz é restabelecida a todo momento. A paz é restabelecida a todo momento. Legenda Adriana Zanotto